Olá pessoal do YouTube, eu sou o Diego, você tá no canal Game The Gaze. Se você ainda não é inscrito no canal, gostou do vídeo, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, indicar o vídeo pra algum amigo, é claro. E você que já é inscrito, deixa o like logo no começo pra tá ajudando a gente aí, velho. É o seguinte, mano, hoje eu vou trazer pra vocês Hot Wheels Infinity Loop, cara. Queria muito tá com o som do próprio jogo, assim, das músicas do próprio game, mas a gente evita por causa de copyright, né? Eu tô aqui só com o som do próprio jogo e eu vou pôr uma outra música na edição. Mas esse jogo é um jogo que eu tinha muita curiosidade de jogar. Eu encontrava ele só lá no TapTap e hoje eu vou trazer pra vocês. Eu vou deixar o link do TapTap também da Play Store aqui na descrição pra vocês, porque eu não sei se ele ficou disponível na Play Store pra mim, porque eu baixei via TapTap e lá ele ficou disponível, ou se realmente ele tá disponível na Play Store aí pra qualquer um tá baixando. Enfim, os dois links vão estar na descrição pra você que quiser testar o game testar, tá? Bom, Hot Wheels Infinity Loop, cara, pra mim é um dos melhores jogos de corrida que eu já joguei, cara. É muito bom, é super divertido. A gameplay não é tão curta, é curta sim, mas não tão curta quanto outros jogos, como eu já joguei o Asphalt e tudo mais. E é super colorido, é bonito, é com as pistas do Hot Wheels, tem os eventos, sabe? E você pode melhorar carro, pode comprar carro. Tá muito legal, tá todo em português, tudo bonitinho, sabe? E eu vou jogar uma gameplay aqui pra vocês conhecerem, é mais pra mostrar isso, mas, mais, ó, falei igual da tela, boda. Mas, antes eu tenho que fazer algumas ressalvas, infelizmente faço o espelhamento via Wi-Fi, então durante a corrida, como vai ter bastante movimento, vocês podem ter um pouquinho de blur na tela de vocês, é por causa do espelhamento que é via Wi-Fi. E também a gente tá com essa faixa preta do lado esquerdo da tela aí, como vocês estão vendo, que isso significa que o jogo não tá ainda adaptado pra telas com proporções maiores. E, meu, é meio chato isso, muitos games têm isso, não a maioria, mas muitos games têm isso, né? É chato porque a gente já tá numa época em que praticamente todo celular tem essas proporções maiores de tela, e eles não adaptaram o jogo pra isso, e a gente fica meio chateado. Deve ser alguma dificuldade no sistema do game, eu não sei, cara. Mas, feitas essas ressalvas, vamos pra gameplay mostrar pra vocês, é muito legal, muito divertido, eu acho que eu... Cara, seria o único jogo de corrida que eu teria no meu celular, eu acho, velho, sinceramente. Ou então, Fórmula 1 é legal também, mas esse aqui é diferentão, é da hora, lembra um pouco as corridas do GTA, mas, sei lá, de uma forma bem adaptada pro Hot Wheels, vocês vão ver na hora da gameplay. Vamos nessa, cara. Bom, o gráfico do jogo não é lá aquelas coisas, vocês vão... Tá no máximo aqui pra mim, mas o jogo é cartunizado, é um 3D meio cartunizado mesmo, né? Ó, a gente tem que tá no verde pra poder sair, ótimo, saímos, largamos bem, o sistema de turbo é bem parecido, a gente consegue fazer aquelas paradas lá, tipo no... Caraca, eu não vou lembrar agora, cara. A gente tem os... Cara, é muito legal o jogo, cara. É muito legal, cara. A gente consegue fazer drift, tá, ó. A gente consegue fazer uns drifts. Na partezinha azul, a gente ganha um bust maior, tá, ó. Ah, tá, a gente tem que tomar cuidado, porque aqui dá pra bater também, tá bom? Ó, quase que eu bati. Nessas pilastras, a gente bate, se a gente não tomar cuidado. Bom, guys, a gente já tá até em outra corrida, a corrida foi bem rapidinha, mas é porque eu tô nessa parte do modo campanha, tá? E o que eu tava falando? Dá pra gente bater em outros carros, igualmente no burnout e tal, e a gente tem os trânsitos da rua, tá? Aquela de esquema... Ó, já fiz aqui, vocês viram que eu fiz o... Eu dei o... O drift, né? Nossa, eu bati, o jacaré pegou, velho. Então, tem todas essas paradinhas que a gente tem naquela... Aquelas pistazinhas do Hot Wheels, né? E cheguei em segundo, cara. Vamos pras ligas, e aqui nas ligas a gente tem... A... A Copa dos Portais, né? Que... O que seria? A gente tem alguns portais, assim, durante a gameplay, no meio da pista, a gente atravessando por ele, a gente vai ganhando tempo, vai ganhando segundos à frente do nosso... Enfim, dos outros competidores que estão na partida, né? Vamos jogar uma partidinha dela, porque eu achei ela um pouquinho mais longa do que aquela... Do modo campanha, do que essas duas corridinhas que a gente fez agora do modo campanha, tá bom? E aqui nesse modo, galera, a gente... Pelo jeito aqui é o multiplayer, porque a gente tá tendo... A gente tá tendo adição de outros... São dois times, né? A equipe azul, a outra equipe azul, e a outra equipe é a equipe laranja, né? E essa é a pista, cara. Queria muito ter deixado a musiquinha do game mesmo, porque eu acho que ela ia ser mais divertida, né? Mas, infelizmente, o medo do copyright não deixa. Ficar no verde pra poder largar. Já soltei o turbão. E quando a gente tá na parte azul do turbo, galera, que nem no asfalto, a gente ganha... perdi o turbo ali. Aqui, ó, peguei esse portal. Vamos dar o drift pra fazer a curva. Peguei o turbão. Vamos ganhar mais alguns segundos. Vamos pro loop. O gráfico do jogo é muito bonito, cara. Hum, é debatendo. Errei o caminho. Ali, aqui agora era melhor ter feito um drift, cara. A jogabilidade não é tão simples, tá, velho? Não é easy jogar o game não, velho. Gameplay não é tão easy não, tá? Vamos por aqui. Vamos por aqui. Ah, vira carrinho. Vocês podem ver que essa corrida é um pouquinho mais longa. O cara me eliminou, cara. O cara do outro time. Ele bateu em mim, então, tem essas paradinhas, meu burnout, cheguei em sexto, cara. Eu acho que a nossa equipe perdeu. Bom, pessoal, como vocês estão vendo aqui, a gente tem outros modos, nesse modo, como é que eu posso dizer, nesse modo ligas, que eu acredito eu ser o modo multiplayer do jogo. Quem souber mais e estiver assistindo o vídeo, deixe nos comentários. E a gente vai liberando conforme a gente ganha mais troféus, ou troféus, se você preferir, a forma certa de falar, que eu não sei exatamente qual seja. Mas a gente, seguindo a nossa gameplay, fazendo o modo campanha, provavelmente a gente vai liberando veículos, fazendo melhorias nos nossos veículos, comprando veículos novos, e também aí, a gente vai conseguindo o pau level, enfim, para poder estar jogando esses outros modos, dessa liga multiplayer. O jogo é bem legal, a jogabilidade é muito boa, eu gostei bastante. E, como vocês podem ver aqui, eu coloquei no setorzinho de gráfico, a gente está rodando o game a 60 fps, na resolução máxima, 100%, tá? E eu acho que o jogo não é tão pesado, vai rodar bem aí, na maioria dos aparelhos, com essa resolução mais alta que tem mesmo. O jogo é relativamente, entre aspas, antigo, não é tão atual, mas, para mim, eu só fui perceber ele agora na Play Store, porque em outros tempos, como eu falei para vocês, eu só achava ele no TapTap. Acho uma excelente dica para trazer para vocês, para vocês que curtem o jogo de carro, para você que conheceu algum jogo de carro, gosta do Hot Wheels, enfim, de toda essa vibe do mundo Hot Wheels, você vai curtir bastante, enfim, você vai achar bem legal. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, não esquece de deixar o seu like, indica ele para algum amigo, esse jogo, realmente, é um dos melhores jogos de corrida, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, galera, então é isso, esse é o Hot Wheels Infinite Loop, para quem é fã de jogos de corrida, gosta bastante, ou quer conhecer algum jogo de corrida, vai adorar o game, eu acho que ele vai rodar bem, cara, na maioria dos aparelhos, com configurações altas mesmo, no máximo de resolução, o jogo não tem tanto peso gráfico assim, e a gameplay dele é bem fluida, é bem legal, eu acho que você vai gostar bastante, eu acho que é um jogo de corrida legal, para você estar progredindo, liberando carros, liberando pista, participando dos eventos, e, enfim, cara, eu gostei muito, achei diferente, não tem aquele comando automático, você tem que ficar realmente controlando, só tem, ele, o carro, ele dirige automático, ele vai, enfim, andando sozinho, vamos dizer assim, mais a movimentação, é você que comanda, o drift, o turbo, é tudo você que decide ali, e se você tomar as decisões erradas, você pode acabar batendo, ou um outro, enfim, outro carro inimigo, como nessa última gameplay que a gente fez, pode bater em você, e você, enfim, perder a corrida, é bem competitivo, achei bem legal, achei um dos melhores jogos de corrida, cara, que tem na Play Store, cara, bate de frente com o Asphalt, e isso se não for melhor que ele, se você já chegou, deixa nos comentários, se você pretende jogar, deixa nos comentários aí, o que você achou do game, eu vou ficando por aqui, mais uma vez, muito obrigado por ter assistido, um forte abraço a todos vocês, e até a próxima, valeu! E aí, 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 E aí,